Enquanto não tem esse assunto, é outro, a gente fala sobre a guerra entre Israel e Hamas. Forças de defesa israelenses disseram ter atingido mais de 250 alvos do grupo, incluindo em uma grande cidade no sul da faixa de Gaza. Michel Gavenda é quem vem conversar com a gente e contar o que nós sabemos sobre os avanços das tropas. Michel, bem-vindo ao live. Obrigado, Elisa. Boa tarde a todos aqui, 15 para as 3 da tarde, no Oriente Médio. Sim, as tropas israelenses continuam avançando tanto no norte quanto no sul da faixa de Gaza. No norte, há intensos combates também dentro da cidade de Gaza, mas o principal alvo agora de Israel é a cidade de Khan Yunis, que os militares chamam de capital do terror. Lá, os combates acontecem de casa em casa, nas vielas dos campos de refugiados, ao redor e até mesmo dentro de escolas, inclusive de localizações da ONU. Dentro desses combates, segundo os militares israelenses, o Hamas vem fazendo emboscadas com bombas e também saindo dos túneis, aqueles túneis de ataque, e surpreendendo as tropas de Israel. Hoje, os israelenses anunciaram que o número de soldados mortos na faixa de Gaza já passou de 100, e são mais de 600 feridos. Os combates também continuam entre Israel e o Hezbollah, no norte do país e no sul do Líbano. Israel agora lança também uma campanha diplomática para tentar que a ONU force o governo libanês a retirar o Hezbollah da fronteira com Israel, cumprindo uma antiga resolução da ONU 1701, que pede a saída do grupo armado dessa região do sul do Líbano, perto da fronteira com Israel. Na faixa de Gaza, as tropas avançam, segundo os militares, no sul da faixa de Gaza, o avanço é mais rápido do que esperado, mas a previsão aqui é de que pelo menos dois meses serão necessários para enfraquecer o Hamas. E olha, os militares israelenses preveem o ano inteiro de 2024 de guerra, de operações militares dentro da faixa de Gaza. O Hamas continua disparando contra Israel agora há pouco, um salvo muito grande de pelo menos dez mísseis disparados em direção à região central de Israel. Um deles caiu no centro de uma cidade importante, ao sul de Tel Aviv, caiu no meio da rua, provocou danos materiais não aferidos. Então, os combates continuam amanhã. A ONU deve se reunir para votar na Assembleia Geral uma resolução pedindo mais uma vez um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Na semana passada, o Conselho de Segurança não aprovou a resolução pedida pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, porque os Estados Unidos usaram seu poder de voto e não permitiram a passagem dessa resolução. Então, o governo israelense também, ao mesmo tempo, começa a recuperar aquela área ao redor da faixa de Gaza que foi atingida no dia 7 de outubro, nos ataques do Hamas, que deram início a essa guerra. Os israelenses, o gabinete do premier Benjamin Netanyahu, aprovou um plano de mais ou menos em reais, 24 bilhões de reais, para recuperar as comunidades e as cidades que foram destruídas nos ataques do dia 7 de outubro. Elisa. Obrigada, muito obrigada, Michel Gavendo.